Olá pessoal, aqui é o Sensei André, professor da oficina de Karate Do, do projeto de educação complementar integral de Vira Sol. Nessa videoaula eu vou começar os kihons para a gente começar a executar o Pinan Nidan, ok? Então presta atenção porque todos esses movimentos que a gente vai treinar individualmente nessas duas próximas videoaulas nós vamos usar na execução do Pinan Nidan, perfeito? Então vamos lá, a base que você vai usar de diferente no Pinan Nidan é a Nequash, que é uma base que você ainda não teve contato. Quem vem assistindo as videoaulas desde o começo provavelmente já aprendeu o kihon básico dessa base, porém a Nequash ela não foi usada ainda nem no kihon kata, exemplo do Cidade da Iti, nem em Gia Temorho, vai ser usada agora no Pinan Nidan, ok? Então, para começar o que você vai fazer? Você vai dar um passo à frente, perfeito? Percebe que quando você dá um passo à frente, automaticamente o seu calcanhar, ele abre, ele fecha um pouquinho e a ponta do pé abre para a diagonal. Você vai recuar para sentar como se você estivesse sentando realmente no banquinho. Então eu dei um passo para frente e aí eu vou voltar, ó, como se eu estivesse sentando no banquinho. Quando eu sentar, o meu braço, o meu perna de trás, ela vai dobrar. A perna da frente ficou lá, ó, ela ficando de ponto de pé, porque eu estou recuando o quadril para trás. Tá? Quando eu sento na perna de trás, levanto a ponta do pé da frente, eu vou pôr o coxi do pé no chão, ok? Então não é a ponta dos dedos, é a ponta do pé. Tá? Então, fiz a base no equacho, o joelho dobrado. Para aliviar a pressão da perna, é normal você abrir o joelho. Quando você abre o joelho, aqui a parte genital fica exposta, você tem que fechar. Porque se vir um chute frontal, você protege. Ok? Por isso que o pé lá de trás não pode abrir muito. Ele vai abrir para a diagonal, como se fosse a zembutsu datil, eu recuei no equacho. Ok? Depois eu vou fazer um vídeo só falando dessa base. Para andar na necoacha, você mantém a pressão do joelho de trás, coloca o pé da frente já na posição diagonal, e aí você troca a base, ó. Troca a pressão da perna. Troca a pressão da perna. Ok? No pinanidã nós vamos usar essa base somente uma vez, no começo do kata. Tá? Então presta atenção. Nós vamos andar em nekoacha, fazendo um movimento boroteno. O que? Zuki. Você vai fazer um, colocou o pé no chão, e aí você vai andar. Eish. Ni. Sano. Ok? Punho fechado. É como se fosse um martelo. Pode fazer de cima para baixo, ou você pode fazer de suplito, o que? Lateral. Então vamos lá. Nekoacha. Fazer dez movimentos em cada sequência só. Vamos lá. Eish. Ni. Sano. Chi. Ok? Fez essa sequência? Nós vamos fazer um giro. Tá? Aprender a utilizar a base, você vai parar no lugar, e vai fazer, ó. Um. Volta no lugar. Eish. Volta no lugar. Ni. Volta no lugar. Ok? Realmente, eu só quero copiar para vocês o giro do quadril. Então vamos fazer mais perto aqui, ó. Um. No lugar. Eu não posso andar para trás, e nem ir para frente. É no lugar. Então lembra daquela... Flexiona a perna para você entrar na altura da base, e aí você gira o quadril. Aqui, nessa posição. Volta. Flexiona. Agir. Flexiona. Prepara a defesa. Ok? Conseguiu encaixar esse movimento? Você vai fazer um. Dois. Vai avançar. Zenkutsu dati. Pois o que? Então você vai fazer, ó. Eish. Ni. Volta. Eish. Ni. Volta. Eish. Ni. Volta. Ok? Fez esse movimento? Encaixou. Vai para a próxima sequência. Para aqui. Zenkutsu dati. Zunki. Vai recuar. Guedando baralho. Ok? Completa o giro. Estabiliza. E aí você sobe o pé. Zenkutsu dati. Para trás. Mantém. Perna distraiu. Esticada. E o giro dobrado. E aí você vai fazer o morote, ó. Martelo. Girar. Ok? Então presta atenção. Zunki. Recua. Um. Dois. Aqui eu não entro em nekoaxe. Eu puxo. Zenkutsu dati. Eu puxo o pé para trás, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eichi. Ni. Ok? Então, primeira sequência do katá. Vou ficar mais perto aqui. Giro no lugar. Eichi. Avança ni. Recua. Salta. Puxa chi. De novo. Eichi. Mi. Sa. Chi. Nesses movimentos que você usa o mesmo braço. Eu, particularmente, eu não gosto que usa somente o braço. Você fazer o movimento de cruzar. Tá? Então, no caso aqui, fiz um, dois, movimento, cruza, três, cruza, quatro. Porque senão fica o movimento assim, ó. Só com uma mão. Né? Então, no bunkai, não. Você tira e entra. Tá? Então, por isso que você tem que tirar essa mão do corpo. A não ser que você esteja com esse braço prejudicado. No caso contrário, você sempre vai usar as duas mãos pra atacar alguém. Ok? Então, sempre ter essa tirada pra você fazer o movimento completo. Vamos fazer pela metade. Tá? Então, tô aqui um exemplo, né? Não tem nesse catá, mas você tá aqui. Jodan, e o quê? Você vai recuar? Você vem só com o braço? Não. Você faz a puxada. Então, o braço tem que sair do corpo. Tá? Grava isso pra vocês treinarem sempre com o braço saindo do corpo. Sequência. Vamos lá, hein? Vai treinando bastante aí, ó. Flexionou. Nekuashi. Zuki. Yedamai. Ok? Pega essa sequência aí, pra gente na próxima aula continuar o que vai. Vai que eu esqueço. Os.